Na noite de sábado, o 4º Batalhão da Polícia Militar em Cacoal deflagrou a Operação Refurso, que abrangeu os municípios de Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura, com o intuito de combater os crimes de roubos e furtos, tráfico de drogas e recapturar foragidos da Justiça. Por volta das 22h30, depois de denúncias, foi realizada uma abordagem em uma boate, na Avenida 7 de Setembro, no bairro Jardim Clodoaldo. E foi exatamente aqui nesse local que a polícia recebeu denúncias que estava sendo um ponto de drogas. A polícia chegou, fez várias abordagens e concluiu que a presença aqui realmente era maior de menores de idade. Inclusive, uma menina de 15 anos foi detida, ela estava em posse de drogas, ela e o seu companheiro, um rapaz maior de idade, foram levados para a delegacia e agora os dois estão à disposição da Justiça. Além da menor e o seu companheiro, o responsável pelo estabelecimento foi detido e apresentado à autoridade policial. Pesa sobre ele o fato que o mesmo estabelecimento já foi alvo de ocorrência por corrupção de menores. Além disso, o local não possui alvará de funcionamento e está funcionando de forma irregular. Os três detidos no município de Cacoal, na Operação Reforço, estão agora à disposição da Justiça. Obrigado. 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 Obrigado.